Meus amigos aqui do Por Aí Com Belão, se conhece essa árvore aqui, ó, pena que não tem fruto. Isso aqui é um pé de figo. Figo, estamos aqui em São José dos Campos, aqui no interior de São Paulo, na zona rural, na casa do nosso amigo Donizete. Ó, bombuzal, ó, muito grande, gente. Olha só, que lugar gostoso. Casinha do Doni, lá os nossos irmãos e amigos. Ó, que maravilha, gente. Fogazinho aqui na roça, estão ouvindo aí, ó, barulhinho dos pássaros. Coqueiro. Olha só que maravilha. Um pé aqui de chique-chique, de cactos. Olha lá, tá vendo? Mandacaru, mandacaru, quando for, Laura, na seca. Olha só, que legal, pessoal. Agora, olha só esse pezinho de manga. Tá aqui, ó. Olha só. Que maravilha, ó. Do jeito é manga-pau mesmo. Olha só. Agora esse galho aqui, como é que tá, ó. Manadinho aqui, ó. Ó, que maravilha. Show de bola, pequenininho. Aqui o Donizete colocou umas quirelas pros passarinhos. Ó, belão aqui, ó. São José dos Campos. Olha o tamanho desse bambuzal. Vou mostrar pra vocês aqui, olha a casa do Donizete. Coisa maravilha. Telminha sentada ali. Ó só. Ó. Vou mostrar pra vocês aqui o... Esse pé de bambu aqui, ó. Pé de bambu não, esse bambuzal. Olha só que show de bola. Olha o tamanho. Gigante. Ó. Olha o tamanho. Ó. Alto demais, gente, ó. Ó. Grande demais. Deixa eu mostrar pra vocês aqui uma coisa interessante. Aqui, ó. A gente costuma comprar no supermercado a canela em pedacinho de madeira, né? Aqui, ó. E aqui tá ela aqui, ó. Pena que não dá pra vocês sentirem o aroma. Aqui, ó. A folha da canela. Muito bom. Aqui, ó. Canela. Muito legal, pessoal. O rio tá ali no fundo. Riozinho ali. Ao fundo do sítio. E é isso aí, ó. O belão aqui em São José dos Campos. Ó. Que maravilha. Isso aqui, pessoal, era uma... Donizete falou que aqui era uma olaria. Sabe que olaria? Olaria onde faz tijolo, telha. E levantou... Essa maravilhosa casa. Olha. Que legal. Ó só. Aquela parte do sítio ali, onde ficavam os fornos ali, ó. Como você tá vendo? Isso aqui, ó. Ali onde ficava o forno. Viram? Fez essa casa maravilhosa. Ó só. Ó o quintal dele. Como... Como é da hora. Outro pezinho de manga aqui, ó. As manguinhas aqui. Deixa eu ver se consigo puxar mais um pouquinho aqui pra vocês verem, ó. Manguinha. Vendo? E o rio ao fundo, ó lá. Sem contar que tem capivara aqui. A gente viu. Tem bastante sujeirinha. O couro de capivara. Tem bastante capivara por aqui. Ó o rio passando lá no fundo, lá, ó. Ó. Pé de mamão. Tá vendo? Que maravilha. E aí, lugarzinho bom. Show de bola. Churrasqueira ali. É isso aí, pessoal. Isso aqui é o vídeo do Belão. Em São José dos Campos, né? O interior de São Paulo. Na zona rural de São José dos Campos, é claro, né? O barulhinho aqui das cigarras. E é isso aí. Um abraço. Fiquem todos com Deus.